Abertura Maria dos Corações Felizes Tá acontecendo! Porto Bihes! Tá acontecendo! Hoje é um Dia Dia dos Felizes Lula Corações que trazem flavor Lula Pera Eu te dou um coração Tente de montão Nós amamos ver alguém contente . . Coração e os amigos vão te entender É só pegar E não olhar Então pensar Pra se espantar Com todo amor que existe em você Hoje é o dia Dia dos felizes Corações que trazem a lei Eu te dou um coração Bem contente de montão Nós amamos ver alguém contente Nós amamos ver alguém contente Nós amamos ver alguém contente O dia dos corações felizes É o melhor dia do ano Agora só nos resta entregar um coração Santa Verdolândia Vocês são deveras ágeis Eu mal comecei a entregar meus corações felizes Para os meus amigos Ajuda muito se cantar enquanto entrega os corações Conselho de amigo Estamos quase terminando de entregar os corações felizes A única pessoa que falta na nossa lista É o Gloomy Glooma Sinto muito, mas o Gloomy Glooma Nunca dá as caras no dia dos corações felizes Por que não? Eu pensei que a participação fosse obrigatória É muito mais divertido quando todo mundo participa Certamente que é Mas o Gloomy prefere ficar sozinho Com seu mau humor no pântano tristonho É assim que ele gosta Isso é muito triste Ninguém devia ficar sozinho e mau humorado No dia dos corações felizes Feliz dia dos corações felizes, majestade Olá, fazendeiro moça E feliz dia dos corações felizes pra você Oh, memórias magentas Eu quase me esqueci Espere um minuto, fazendeiro Tem uma coisinha pra compartilhar com você Quer saber, Bi? O quê? Acho que devíamos ir ver o Gloomy Glooma E dar esse coração feliz pra ele Ah, eu não sei se o dia dos corações felizes Combina com o Gloomy Glooma, Vera Eu acho mesmo que ele combina mais Com o dia do tédio e da chateação Vamos dar esse coração a ele E torcer pra que o Gloomy Glooma fique bem feliz Certo Ah, sim O mais feliz possível Vamos lá O mais feliz possível Gloomy 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 Glooma Gloomy? Tá legal Ouvi dizer que Gloomy Glooma mora dentro de uma árvore seca Então olhos bem abertos pra tudo o que está à espreita Ah, olha lá Tem algo à espreita Ah, é o Gloomy Glooma Gloomy Gloomy Glooma Gloomy É a feira Você lembra de mim? Deve ter ido pegar o lanche pra gente Feliz dia dos corações felizes, Gloomy Ah, não, valeu Ele parece mais triste que o normal Eu não tô triste Eu só quero ficar aqui sozinho Mas Gloomy, é o dia dos corações felizes O dia mais feliz do ano E nós viemos de muito longe só pra entregar a você este lindo coração feliz Ah, que bom Tá legal Vocês não irão embora até que eu fale com vocês, né? Não Sabe, felicidade não combina muito comigo Felicidade combina com todo mundo Viu? Viu? Agora é sua vez Ah, e o que eu devo fazer com isso? Não, 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 não Você não pode comê-lo Ah Agora o seu coração feliz parece um pouco... Triste Ah, não Eu quebrei o coraçãozinho Eu sinto muito Por que você não dá um abraço nele enquanto pensa em coisas felizes? Ah, eu não sei o que é isso Pra ter pensamentos felizes, basta pensar nas coisas que você gosta Tenta, Gloomy Pense nas suas coisas favoritas Tipo balões Biscoitos fishpuff Ou criaturas de pedras bebês Ah Nunca vai saber se você não tentar Tá Isso normalmente não acontece, né? Eu nunca vi isso acontecer antes Parece que ele se transformou num coração infeliz Você pensou nas coisas que você gosta, certo? Gloomy? Ah, nuvens de chuva, sorvete derretido, a solidão do meu pântano tristonho, são as coisas que mais gosto Tem uma sensação estranha sobre aquele coração azul Vamos ficar de olho nele, Bi Só pra garantir Só pra garantir Felpudo! Tá vendo aquele coração azul ali? O que tá com uma cara super triste, tipo assim As coisas podem ficar bem feias Por isso temos que segui-lo Nós já voltamos, Gloomy Vamos nessa, Felpudo! Feias? Gostei disso Vem cá, nuvem Pai Pai Lá vai ele! Ele está indo na direção da Árvore dos Desejos Não se preocupe, Vera Talvez os corações felizes contagiem o coração triste e o torne feliz de novo Ou não Essa não Agora os lindos corações rosas ficaram azuis e bem tristes Vamos lá, Felpudo Siga aquele coração azul antes que ele deixe todo mundo triste na cidade Vejam, os corações felizes agora estão tristes Oba! Veja só o quão linda e apetitosa está pequena na mão, Berries Está perfeita para fazer geleia Ah Mas eu não gosto mais de geleia É saborosa demais Fazendeiro Mose! Fazendeiro Mose! O senhor viu um coração azul voando por aqui? O senhor está meio azul E também está parecendo um pouco triste Oh, Vera Eu? Triste? Deve ser impressão sua Ah! É o coração azul! Ele estava sobre o fazendeiro Mose Talvez por isso o fazendeiro Mose parecia tão triste Pelos tons de azuis De onde esses corações azuis saíram? Este é o coração feliz? Bem... Meio que sim Parece um coração feliz, mas está um pouco diferente Sim, mas a principal diferença é que esse coração é azul E tem mais, se ele tocar em você, ele não vai te deixar feliz Ele te deixar triste Que nem o Gloomy Glooma É mesmo Gloomy Glooma? Você deixou o pântano tristonho? No dia dos corações felizes? R-R-R-Rosa chocante! Eu... Eu... Estou perplexo Cuidado Rei arco-íris! Eu avisei Oh! Quando foi que ficou tão ensolarado? Primeiro o fazendeiro Mose E agora o rei arco-íris E em breve todos na cidade ficarão tristes Como podemos consertar o dia dos corações felizes? Espera! Eu tive uma ideia Corações felizes ao resgate! Pelo tédio turquesa! Vejam só toda essa bagunça Tá legal! O seu plano não funcionou Precisamos da ajuda dos desejos Vamos lá, Bartelby! Cuidado, Felpudo! Não toque os... Corações azuis ou você vai ficar triste também! Mandou bem, Felpudo! O seu voo foi simplesmente incrível! Vi! Vera! Bartelby! Feliz dia dos corações felizes! Oh, obriga... Temos uma emergência! Temos que salvar os corações felizes! Espera! Como assim? Queria que todos se sentissem felizes Então eu dei um coração para o Gloomy Glooma Mas ele teve pensamentos tristes em vez de pensamentos felizes Aí o coração rosa ficou azul E agora o fazendeiro Mose e o rei arco-íris estão tristes Se não fizermos alguma coisa agora Todos na cidade vão ficar tristes E aí o dia mais feliz do ano vai se tornar o dia mais triste da história! Na história! Santa gravidade! Isso é mesmo uma emergência Vamos sentar e pensar a respeito Então, como a Árvore dos Desejos pode ajudá-la, Vera? Bem, primeiro tenho que encontrar uma forma de impedir que o coração azul deixe mais pessoas tristes Depois, tenho que encontrar uma maneira de fazer as pessoas que estão tristes voltarem a ser felizes de novo A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera Está na hora de receber os seus três desejos Estou pronta! Árvore dos Desejos! Árvore dos Desejos! Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Tamanho! Poderes mágicos para mim Vera, esses desejos são absolutamente incríveis Vamos ver o que a Enciclopédia diz sobre os poderes deles Este é o Gumpi Um incrível desejo bolha redoma, que pode conter tudo dentro dele Será que consegue conter a minha animação? Gumpi, você pode impedir que os corações azuis deixem a Árvore dos Desejos, assim eles não tocarão mais ninguém Eu lhes apresento o Aspirador Eu amo esse desejo Aspirador O Aspirador é um desejo de aspiração Ele pode sugar qualquer coisa com seu aspirador super forte Aspirador, Aspirador, Aspirador Uau! Aspirador, você pode aspirar os corações azuis que se afastaram da Árvore dos Desejos E finalmente temos o Tamanho, um desejo de crescimento Ele pode deixar tudo bem pequenininho Ou super grande Oi Tamanho, é muito bom vê-lo de novo Não sei como você pode nos ajudar a desentristecer os cidadãos, mas sei que vamos descobrir Zu, zip, zap, zap, na mochila já podem entrar Obrigada, Zee Boa sorte, Vera Até mais Bartobi Tchau, Zee Obrigada, Árvore dos Desejos Sinto muito que esteja se sentindo triste Hum Tá legal, Bi Temos que manter esses corações tristes aqui É hora do meu primeiro desejo Zip, zap, zupe, eu escolho você Acorde, Goombi Tem meu desejo conceder Oi, Goombi Sei que você pode se esticar sobre qualquer coisa Hum Eu preciso que você se estique e faça uma redoma em volta de toda a Árvore dos Desejos Está pronto? É hora de esticar! Uau! Foi muito legal Bom trabalho, Goombi Mantenha os corações azuis aqui Eu vou procurar uma forma de fazer todos voltarem ao normal Ah, Vera Alguns corações estão fora do Goombi E eles estão indo pra cidade Nós temos que impedi-los É hora do meu segundo desejo Vip, zap, zupe, eu escolho você Acorde, aspirador Vem meu desejo conceder Oi, aspirador Aspirador É bom estar com fome Pra que aspire todos os corações azuis que puder Aham, aham Vamos fazer uma faxina nesta cidade Ainda tem mais um Uau! 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 Você é um ótimo, aspirador Aspirador Obrigada pela ajuda Tá perdoado, aspirador De volta pra mochila Agora só temos que desentristecer a Árvore dos Desejos Então todos os corações voltaram ao normal Mas como vamos fazer isso? Bem, a Árvore dos Desejos ficou triste depois que o Coração Azul tocou nela E esse coração ficou azul depois que o Gloomy Glooma tocou nele Acho que o Gloomy é a única pessoa que pode nos ajudar agora Vamos voltar pro Pântano Tristonho, Felpudo A Árvore do Gloomy está logo ali Espera um pouco Aquele ali é quem eu tô pensando? Rei arco-íris Um dia cinza e tristonho pra você ver Ei, essa é a minha área da solidão Bartobi, todos foram contaminados com a tristeza do coração infeliz E todos eles vieram pra cá, pro Pântano Tristonho A melhor parte de ser a única pessoa que não gosta do Dia dos Corações Felizes Era que eu sempre estava sozinho Isso é terrível E eu sempre gostei de coisas terríveis Agora nem as coisas terríveis conseguem me agradar mais Gloomy, espera! Oh, o Dia dos Corações Felizes está arruinado Esse devia ser o dia mais feliz do ano Devíamos compartilhar pensamentos felizes E com isso deixar todos felizes Talvez nem todo mundo queira ser feliz E por que alguém não ia querer ser feliz? Porque eu gosto de ser infeliz É isso? É isso o quê? Gloomy, você se importa se eu me juntar a você? Acho que não Obrigada, Gloomy Nossa! É... É muito bonito, não é mesmo? Tem razão, Gloomy É muito bonito Gloomy, se pudesse ter um dia especial só pra você, como ele seria? Ah... Bem... Não seria ensolarado Eu não gosto de sol Machuca meus olhos Então... Seria um dia com névoa? Sim... Seria bem melhor Eu gosto muito da névoa Ela é bem... misteriosa Não gosto de névoa misteriosa Tá legal! Nada de névoa misteriosa E o que mais? Hum... Sim, canto dos pássaros O som fere meus ouvidos Às vezes eu também me sinto desse jeito Principalmente quando estou prestes a dormir Exatamente Acho que entendo agora O seu dia especial seria só... Diferente Tá me chamando de diferente? Esse é o melhor elogio que recebi hoje Podemos chamá-lo de... O dia em que Gloomy quer ficar sozinho sem ninguém por perto o dia inteirinho E aí? Que tal resumir para o dia do pântano entediante? Me parece incrível Azul A minha cor favorita Entendo porque é sua cor favorita Azul é lindo A minha cor favorita é o rosa Gosto dela porque ela faz eu me sentir muito feliz E você gosta do azul porque é a cor que te deixa tristonho Gloomy, eu tive uma ideia Vamos tentar uma coisa Ah, tá legal Mas só porque é pra você, Vera Vera, o que tá acontecendo? Ah, o que tá acontecendo? Uau! 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 O que aconteceu? Eu não tenho a menor ideia Uau! Uau! Roxo, nada mal Isso até que é divertido Finalmente, concordamos em alguma coisa Essa chuva roxa é incrível Ha! 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 Eu nunca te vi sorrir antes, Gloomy É tão fofinho Chuva roxa É, até que é legal Chuva roxa não me deixa infeliz He! Ha! 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 Pelo rabanetes roxos, mas que maravilha ver todos vocês por aqui. Rei arco-íris, essa chuva roxa não é incrível? Certamente que sim. Eu quase me esqueci. A árvore dos desejos. Ainda está cheia de corações azuis. Temos que levar essa chuva roxa até a árvore dos desejos. Felpudo! Oi, Felpudo. Acho que consegue empurrar esta nuvem de chuva do pântano tristonho até a árvore dos desejos no reino arco-íris? Ai, menino! Obrigada por tudo, Gloomy! Tchau! Até logo, Gloomy! Tchauzinho! Adeus. A chuva roxa está transformando os corações azuis em corações rosas novamente. Mas não é grande o bastante para chegar em todos os corações azuis ou em todos os cidadãos. Tive uma ideia que vai nos ajudar a tornar todos os corações azuis em rosas de novo. Está na hora do meu terceiro desejo. Zip, zap, zubi! Eu escolho você! Acorde, tamanho! Vem meu desejo conceder. Oi, tamanho! Pronto para deixar aquela nuvenzinha roxa muito, muito grande? Vai, tamanho! Tamanho! Obrigada, Goopy. Muito obrigada, Tamanho. Zu, zip, zá. Para a mochila já podem voltar. Você foi fantástica, Vera. Muito obrigado por ter salvado o dia e tê-lo deixado ainda mais especial. Mas o dia não precisaria ser salvo se eu tivesse deixado o Gloomy Glooma ser ele mesmo. Não tem problema, Vera. Isso não vai acontecer no próximo Dia dos Corações. Tem razão. Não tem problema o Gloomy querer ficar sozinho no pântano. O importante é que ele se sinta bem com a sua decisão. Obrigada, Gloomy. E feliz dia do pântano tristonho. Estou tão entediado. Não consigo ver nada com essa névoa. Eu estou sozinho nesse imenso pântano tristonho. Ah... Perfeito. Tum, tum, tum... E feliz dia do pântano tristonho. Tum, tum... Legenda por Sônia Ruberti